Fala galera, meu nome é Victoria. E o meu nome é André. E nós estamos off-live. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos a mais um vídeozão do off-live. Aô, sabadão! Estamos aqui no estado da Virgínia com essas lindas e belas paisagens de background. Olha só, que lindas arvorezinhas, parece aqueles papel de parede do Windows. Olha só os caminhãozão bitrem dos Estados Unidos, articulado. Pra quem não sabe, na hora que você vai tirar a carteira de caminhão, CDL, a carteira se chama CDL porque é Comercial de Comercial Driver de Direção License de Licença. Então é Comercial Driver License. Rasgando no inglês, rasgando no inglês. Licença para dirigir caminhão. Pega! Você precisa tirar uma licença a mais, um endorsement que fala pra você poder transportar carretas que tem aquela articulação lá no meio. Tanto se você vai transportar animais, quanto se vai transportar diesel, gasolina, explosivo, né? Essas coisas assim, precisa de uma coisinha a mais. Tô aqui, vou montar agora nosso... Não liga a bagunça aqui que estamos fazendo nosso almoço na nossa Air Fryer. Nosso taquito americano. Buenos dias, mermana! E aí? Tava tirando um soninho, né cara? Eu tava. Eeeh, vidão! A Vitória tá acordando ainda. A Vitória tá acordando ainda então. Aqui ó, ela vai dar só um tchauzinho. Dá um tchauzinho pros nossos amigos seguidores. O cardápio de hoje é taquito, né mami? É nada, você não vai me acompanhar no taco? Vai dar tchau. Nossa, ou, aí a Vitória ela troca facinho qualquer coisa por um arroz, bicho. Quer agradar a Vitória, ó. Dá um saco de arroz. Quer agradar a Vitória, dá um saco de arroz. Porque a bicha é arroz puro. Estamos aqui com o nosso chumba drone. Vamos levantar ele, vamos tá levantando ele no dia de hoje. Fazer as imagens aéreas aqui das... das redondezas. É bem bonito aqui a princípio. Vamos ver como é que vai ficar. Pô, tá merecendo imagens aéreas, não tá? Faz tempo, né? Por favor. Então imagens em 3, 2, 1... Atenção! Por descuido do André, Os vídeos do drone foram parar no limbo. Pedimos desculpas por esse vacilo do André. Vocês conhecem o André, né? Por conta disso, o André prometeu que as próximas imagens de drone vão ser de tirar o fôlego. Cobrem dele nos comentários. Continuem o vídeo. Obrigado. E depois dessas imagens aéreas de milhões... Uma hora dessa... Vocês têm essa imagem americana de milhões. Olha só o taquito que a Bicho Brabo fez pra nós. André, você tá viciado no taquito. Eu tô viciado no taquito da Vitória. Vai no arrozinho com carne moída e cenourita. Top! E o corre não para! Já anoiteceu por aqui que agora tá anoitecendo cedo demais, cara. Não é nem 5 horas, já tá anoitecendo. E a nossa Bicho Brabo tem uma notícia pra vocês, meus amigos. Fala aí. Tem uma notícia e tem um recado. Sabe aquele ditado lá? Se você não pode encontrar seu inimigo, junte-se a ele. Tá gente nessa situação agora, entendeu? Bruno, por favor, faz um efeito de Natal ali pra aquela bendita luzinha que acendeu de novo. O cockpit é esse aqui, final de tarde. Friozinho lá fora, que tá friozinho. Já hoje pegamos restícios. Errou! Restícios de neve aqui na Virgínia. Ainda estamos na Virgínia. Pensa num estado longo pra cruzar. Você não viu o Tennessee. É, daqui a pouco vamos entrar no estado do Tennessee. E aí passa ali a cidade-zona grande ali que é Nashville. E daí depois vem o... Arkansas? É. Arkansas e Texas. Texas, a terra do deserto, a terra do cowboy. Parada pra abastecer. Vamos tirar nosso lixinho aqui fora, né cara? Dar aquela organização aqui no caminhão. Deixar bonitinho, limpinho. Né mami? Exato! Preparar pro banho. A do Chubrabo já vai se preparar pro banho. Eu vou descer aqui. Jogar o lixo. Vamos limpar os vidros. Dar uma chicada ali na frente. Pra ver se tá tudo certo. Ai ai, tá friozinho aqui, hein? Tá friozinho. Pra juntar. Vamos... Tem essas aguinhas aqui, ó. Não tá lendo o vidrão aí. Fica o nóis! Fica o nóis! Tem aí, ó. Tomou folagem, hein? Bora meter a luvinha. Meter a luvinha aqui, ó. Senão suja a mão de diesel, né? Grosada. Aqui, ó. Abre a tampinha, pá. E esse negócio aqui, ó. Pra não perder a tampa. Eu boto aqui em cima. Desingato nozle. 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 Eu quase chamo de nozle. Não sei como é que é a pronúncia correta. Puxa aqui a alavanquinha, ó. Puxa pra cima. Aí ele vai... Vai pedir ali uns 10 segundinhos. A hora que sumiu e zero. Ó. Pau. Você vem aqui. Apertou. Ele travou bonitinho, ó. Travou bonitinho. Já começou a contar ali. Não tem muito segredo, Grosada. Botou o cartão. Selecionou os negócios. Engata aqui. Pau. Aí vem do outro lado. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, o caminhão tá tudo ligado as luzes aí, ó. Ai, cara. Então, esse é o nosso final de semana, né, meus amigos? Nosso final de semana. Estamos ansiosos amanhã pra chegar lá. Poder fazer a entrega. Se Deus quiser. Já estamos de volta. Por enquanto não brotou nada semana que vem. Olha aí, ó. Tirou. Essa bomba aqui não marca. Só marca do outro lado. Vem aqui. Puxa a alavanquita. Pão. E dale. Aí, ó. Deixa aqui enchendo. Tem essa travinha aqui, ó. Aqui embaixo. Acabou, meus amigos. Agora é só esperar. Tiramos a entrava em 500 dólares. Eu botei o ar ali também, o DF. Agora vamos dar quem está lendo o vidro. Vou deixar aqui, ó. Rapidinho pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Friozinho, nada melhor que um cafezinho, né, pra varar a noite Caminhão devidamente abastecido, certinho Parei aqui porque ali, ó, a bomba tá fechada, então, né, não atrapalha ninguém O posto é pequeno, mas a bomba tá sem funcionar E como tá muito cheio aqui, ó, o estacionamento, não tem espaço, parei aqui mesmo Mas, marcha na boneca, vamos dar pra não tomar ali Temos aí, mais ou menos aí, uns mil e poucos quilômetros ainda pela frente Bora, 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 chama na marcha Música 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 Meus amigos, já foi isso aí aqui, os caras já me trancou tudo aqui, ó, na entrada Vamos ver se eu viro aqui, acho que eu viro de boa Vamos lá Vamos lá, meus amigos, vamos lá Tem marcha Marcha na boneca, marcha na boneca Passou de boa lá, passou, passou Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tudo certo Chão, tudo certo Jão Jão E aí Música 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 TAPETÃO PRETO DO MOMENTO ARCANSAS Arcanças não, estamos aqui na divisa com arcanças Olha aqui A BESPRO SHOP Não liguem a imagem à noite né Mas é que não tem como eu fazer milagre Mas aqui é a pirâmide Daquela mesma loja que eu fiz o vídeo esses dias atrás Olha só que lindo que está lá Todo enfeitado Todo enfeitado pro natal Olha só Aqui é a ponte já da divisória Com o estado do Arcanças Pensa no estado longo Esse estado do Tennessee Pra atravessar ele, pra chegar até aqui Creto Mas estamos chegando Feliz da vida Cantando aquela musiquinha, né Sábado na balada A galera começou a dançar Só que eu não sou chegado nos sertanejos, hein Essas são as das poucas que eu lembro Acho que é Michel Teló, se não me engano, né O que acontece aí, ó Pega, Pontesona Só nos fechos de luz colorido Em cores da bandeira americana Vermelho, branco, azul Ainda nos restam Seis horas e sete minutos Quatrocentos e dezoito milhas Eu acho que isso aí dá uns setecentos quilômetros E... Vou chegar lá de manhã cedinho Por volta das nove, dez horas da manhã Ver qual que vai ser o Parangolé aí de domingão Domingão Tô invisível Tô invisível Balança Tô invisível Meus amigos, essa balança aqui Vou falar um negócio pra vocês É embaçada, cara Eu fujo dessa balança aqui Com os braços e com as pernas, tá Durante o dia de semana a gente passa aqui Sangue de Jesus tem poder Cara, eles param todo mundo aqui Todo mundo Essa balança entrando aqui no estado de Arkansas Eu já passei várias vezes aqui Durante o dia Do sentido contrário Sangue de Jesus Os caras não perdoam Eles desligam o famoso pré-pés, né Que aqui existe um transponder Que você usa Que se chama pré-pés Esse transponder Ele diz assim, ó Você tem que ir pra balança Você tem que ir Você pode ir reto E geralmente Quando eles desligam o pré-pés Todo mundo tem que entrar na balança Então não tem aquela opção De você passar reto E ali Essa balança É basicamente isso Eles desligam o pré-pés E se é todo mundo Entra dentro da balança Pra roletar ali Os pesos Ou pra ir pra inspeção Tá aquela calibrada no coração Tá aquela calibrada no coração Aí, ó Liguei a luzinha aqui pra vocês Enxergarem melhor Tô fazendo aqui Vídeozão à noite também Muitos de vocês perguntam Ah, André Por que vocês não gravam à noite? É que não dá pra enxergar muita coisa Câmera do iPhone Não compensa Câmera do iPhone é boa Durante o dia Durante a noite Ela faz uma raiva na gente Mas eu tô aí, ó Gravando pra vocês Mostrando como é que é Tocar do Vietnã Mita Durante a noite Eu sempre converso, né Falo com a Vitória Falo, cara É... Quem dirige à noite Aí, tipo assim Tem que ser guerreiro Porque a noite, meu amigo É embaçado, cara É... Você tem que ter uma visão boa Você tem que saber Controlar o teu sono Porque muita gente aí É... Roda Virado no 12 24 horas Cortando na alta aí Sem dó Só que Toma remédio Usa coisas pra ficar acordado Eu e a Vitória A gente vai puro É natural mesmo Eu tomo um cafezinho De vez em nunca Eu tomo um energético Não acho que vale a pena Ficar tomando remédio Ou qualquer outra coisa Pra ficar acordado Então A gente vai até o ano A gente aguenta Porque não adianta Fazer loucura, né Cruzada Você tem que Fazer algo que seja seguro Pra você E pros outros Se deu sono Para e dorme Ah, às vezes Se deu sono Ao mesmo tempo Eu e a Vitória A gente para e dorme Agora Tem gente que não Tem gente que Toca direto Esse é o tal do mula É adulterado, né Não é Não é puro, não Bora, meus amigos Agora são aqui Horário local Sete e meia da manhã Já assumi aqui A boleia André Cito Tá dormindo Fala pra você Ontem O André Deu o nome Coitado Dirigiu praticamente O dia E a noite Aí Cita Doido O bichinho Representou Porque ontem Eu não sei o que aconteceu Gente, mas eu tava Muito offline Ah, Fê Mas Estamos na cidade De Texarkana Que é a divisa Que faz Tem a linha Que divide o estado Do Texas E Arkansas Então Estamos aqui Na cidade De Texarkana Estamos a 2 horas E 4 minutos Do nosso Destino Vamos chegar lá Mais ou menos Umas 9, meia 10 horas Talvez já Para pegar um Cafecito Então Vamos chegar Bem cedinho Por lá Buenos 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 Dias Mermanos Estamos na Terra do chão Vermelho Texas Terra dos Cowboys Dos Vida Louca Da fronteira Com o México México Nenecito Tá E a tocada E a tocada Foi Viatinamita Meus amigos Viatinamita Eu acabei de acordar De um soninho Agora já é quase Perto do meio dia Já Estamos Praticamente chegando Paramos aqui Tomar um café Eu e a Bicho Brabo A Bicho Brabo Também tá A Bicho Brabo Tá offline Que a Bicho Brabo Já deu bom dia Já Ah você já deu bom dia Já A Bicho Brabo Tá aqui preparando Um cafezito Pra ela Pra Pra mim Eu não quero Porque quando eu Viro noite Assim eu não dou conta De comer De manhã cedo A gente parou E pegou um cafezito Só pra tomar No Dutty Bros No Dutty Bros Nosso café favorito Favoritão Então agora A gente vai pegar Aquela estradinha Praticamente estradinha De terra Vamos dizer assim É uma estrada Que se chama As Back Road Porque você precisa Chegar até a localização Você sai da highway E entra nas Estradinhas pequenininhas Que é faixa simples Uma vai e uma vão A paisagem É essa aqui Os boizinhos prritos Olha só Os campos virais Tamo no Paraná Meus amigos Tamo no Paraná Bem louco Olha aí Dia lindo aí Abençoado Mas eu acho que vai vir chuva Meus amigos Eu acho que vai vir chuva Olha lá como é que tá Tá meio escurinho Eu acho que vai vir chuva 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 Chegamos no nosso destino Ninguém apareceu por lá Agora já é quase Beirando o meio dia 11h36 O horário mudou aqui Adiantou uma hora Atrasou uma hora Na verdade Agora a gente tá nesse Pilot Aqui tem as informações do poço Que a gente usa esse GPS A gente vai tomar um banho Vamos dar um talento Abacer o carro Abacer aqui o caminhão Dar uma organizada Uma limpada E daí vamos voltar lá Pra nossa localização Vamos dar Hoje a gente vai tá comendo Um taquito americano E é É esse o nosso domingo de hoje Tá ventando com força Meus amigos ventando com força aqui É um espelho? Não É só um leiteiro aí Será que tá bonita a carreta do cara? Deve ser zero bala isso aí Isso aí transporta leite pelo jeito Leite, leite, leite Como é que a Vitória fala? Leite 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 Quem tem que te adornar um o dente? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ali tem a piazinha com o espelho. Top, hein? Esse banheiro aqui é 10 de 10, meus amigos. 10 de 10. E aquele banho, né? Agora o que nós vamos fazer é mostrar mais um pouco pra vocês da conveniência. Que a Vitória tava me zoando. Que eu tava fazendo um steakzão bruto pra vocês. As carnes secas aí. Esse posto é muito top, cara. É um dos postos mais organizados e bonitos aqui dos Estados Unidos. Fica aqui na Rota 20, no estado do Texas. Tem um Starbucks junto aqui, ó. Vinculado. Que é muito raro. Praticamente impossível. E olha aqui, ó. Tem de tudo. Isso aqui eu acho que é... Tempero? É tempero, ó. Não sei do que que é isso aqui. Um povo que ama o barbecue. O barbecue sauce, né? Que é aquele molho. O barbecue, ó. Tem os locais. Tem os de outras... Região também. De outros estados. Mas... Olha que bonitinhos os... Os capacitinhos. Vou dar um desse pra bicho brabo. Cadê ela? Ó, vou mandar um rosinha. O que vocês acham? Pra ela trabalhar, ó. Bicho brabo. Vou comprar um desse daqui pra você. Parece aquele do... Aquele joguinho. É, se nós trabalhássemos... É a mangas. Se nós trabalhássemos na prancha, eu ia comprar um desse daí pra você. Agora o setor que eu mais gosto é esse aqui, ó. Esse seria o drink. Aqui tem os drinks totalmente nada a ver, diferente. Nossa, esse é horrível. Isso é óleo de bacon. Tem de bacon ali. Vamos tentar. Olha só a cor desse aqui, gente. Nossa. Esse aqui é de abóbora, né? Abóbora. O que eu mais gostei foi esse aqui, ó. Do Bob Esponja. Esse aqui é de... O que que é? Pineapple. Pineapple, ó. Deve ser doce no mundo. Qual mais? Esse da Rota Memeia não a gente experimentou, né? Já é doce no mundo. O qual? O azul, né? O azul, né? Uma vez a gente foi parado pela polícia. Não, não. A primeira viagem da Vitória. Foi esse aqui, na verdade. Foi. Aqui de Guaraná, ó. É um Guaraná. O policial perguntou se era... Tava assim, no bagulho de copinho da caminhonete, né? Ele... O que que é aquilo ali? Aí eu falei... Ah, não. É refrigerante. Aí ele deixou ver. Ele achou que a gente tava... Bacana, não sei o que. Vamos. Ele achou que a gente tava bêbado. É, pode jogar cerveja. Olha, esse aqui eu tenho muita vontade de experimentar. Eu acho que eu vou pegar um só pra mim experimentar qual que é a pira desse daqui, ó. Que diz que é sour. É zébua. Eu acho que eu vou pegar esse de... Esse de uva aqui ou de limão. Esse eu já experimentei. É bem gostoso. Eu experimentei lá em Nova York. É a cerveja dos Simpsons, né? Eu sou isso. É, tem vários aqui, ó. De... Tem de... Manteiga, né? É uma lachnosa. Mas sei lá. É de que o Guaraná tem nada a ver com o Guaraná, tá, gente? É, não tem muito nada a ver. É de pepino. Qual que eu pego? Pego o de limão ou o de grape? Acho que o de grape. Tem o Green Apple também, né? Não, Green Apple não. Não, não. Não, Green Apple não. Então, vamos pegar o de grape aqui, ó. Vou botar pra gelar lá no congeladorzinho, que agora tá com tampinha, né? Tem esse daqui, ó, que é igual... Olha que nojento isso, cara. Diz que é de espinha, olha. De... É. Esses Estados Unidos. Agora esse. É, esse é o cara do amigo nosso, ó. Toxic Brick. É muito... Achei a... Achei massa a latinha, mano. Olha que lindo. Olha só que detalhista a latinha. Top, hein? Tem vários bem, bem diferente aqui. Ó, esse daqui é a mesma bala, ó. É uma bala isso aqui que a gente tá... Tá vendo? Tem os cabeçudinhos, ó. Eita. Quase que não mexe. Quase que eu derrubei o cabeçudinho. Agora tem esse daqui, ó. Acho que no Brasil você já viu isso ou não? Eu acho que esse aqui tem. As balinhas de escorpião. Olha só. Vários tipos de doce. Que... Por que a gente tá filmando isso? Porque não tem isso em todos os lugares. Tipo, que nem esses potinhos aqui, ó. Tá parecendo um potinho de amaciante mini, ó. Que que é isso? É sour? Aham. É sour e é ácido, né? Esse aqui é aquele chiclete em pó, sabe? Ó, chiclete em pó. Nossa, deve ser horrível isso aí. Não, é gostoso do Japão. Deixa eu ver esse aqui, ó. Pera aí aqui. Segura aqui pra mim, por favor. Vocês vão ver junto. Olha, esse aqui parece aqueles de... Daphine. De abacaxi... É, abacaxi não. É melancia. Então, que que é esse aqui? Esse aqui é de... Tamarindo. Nossa. Deve ser horrível isso aqui. Tem uns negocinhos aqui, ó. Bem tóxico. Tem uma coisa que eu achei interessante. Que massa o... O extintor. Eu tô tentando comprar. Vamos ver se o André vai querer. Vamos lá. É doce? Salgado? Não, é doce em conserva. Ah, é doce em conserva. Ah, olha aqui, ó. A variedade de... Oh. Aqui, ó. Aqui é beterraba em conserva. Sim, entendi. Beterrabita em conserva. E cenoura em conserva também. Ó, quiabo. O André ama quiabo. Quiabo. Deus o livre. Não vira não. Quiabo não rola não. Ai, ai. Mas bem bacana aqui o postão. Espero que vocês tenham gostado dessa... Desse tour aqui. Temos bastante chocolate. Ó, o meu favorito é esse aqui. De... Lindite. Aí no Brasil diz que é uma nota de caro. Diz que é um dinheirão. Uma barrinha dessa daí. E o que eu queria mostrar por último aqui é pra vocês é... O... As bebidas aqui, ó. As coquinhas de vidro. Ó, as coquinhas de um litro. Tem Sprite, Fanta. Fanta de... De... Abacaxi. Ó, tem esse vermelho. De que é esse vermelho aqui? Ah, de frambuesa, cara. Ah, não. Strawberry, strawberry. É desfresa ali, mas é strawberry. Tem esse Dr. Pepper que não tem no Brasil, cara. Esse aqui é ruim demais. É de... É de canela. É de canela. Não tem nada a ver. Ó, esse aqui é super bom. Vou comprar um desse daqui também. Pra gente tomar. A Vitória vai gostar. Vou pegar esse de grape aqui. Ou tem esse daqui, ó. Uh, esse daqui, ó. Esse daqui é bom. Eu acho que esse aqui é igual um que eu comprei esses tempos atrás. É da hora demais. Vamos levar. Ó que bonitinha a água. Tá bom. Tá bom. Então tá aí, ó. Vou levar um desse daqui, ó. Pra experimentar. Vamos ver se é bom. Então vamos lá apagar. E já vamos meter marcha. Aqui tem um Endis. Ah, esse aí tem cara de ser muito doce. Ó os pepinos em conserva aqui, ó. Que horrível. Teriam coragem, meus amigos, de comer esse pepino aqui, ó. Faz uns 40 anos que tá... Ó, tem da mesma marca ali de... Psss, Deus do Livre. Não, não, não. Não pegam, não. E os chapéuzão que eu comprei pro nenê? O nenê tem um... É, comprei um nenê desse aqui, ó. Um chapéuzão desse aqui, ó. Esse nenê. Nossa, vou até comprar um desse daqui. Um hamburguizinho de gom. Pegam os dois desse aqui também. Tá falando dos picles em conserva, né? Os picles não vira não, meus amigos. Não vira não. Então, vamos dar ali pra não tomar ali. Estamos offline! A gente foi abastecer. Já aproveitei, dei um grau de bomba aí. De leve, né? Nem bati água, nem nada. Mas só dei uma lavada nas rodas. Ó só a diferença que já fica. Já dá outra cara, bicho. Olha só. O brilho. O brilho dos guri. Olha aí. Eu nem vou lavar esse caminhão, porque... Eu acho que eu vou pegar chuva e sal na volta. Por causa da neve lá que teve. Então, só dei um talento aí só pra dar um... Deixar no agrado aí. Por um pouco. Então, agora vamos comer. Não vamos demais, porque eu tô morrendo de fome. É, gurizada. Hoje não demos a sorte de receber ou de descarregar hoje. Ninguém apareceu. Ninguém, meus amigos. Tá tudo, tudo desligado. Ninguém abriu os portão. Ninguém veio limpar o escritório. E a gente ficou aí. Ainda bem que eu dormi a tarde inteira, cara. Dormi, descansei, fiquei de boa. Que a pegada aí foi louca. Mas ninguém... Ninguém chegou aí. Fazer o quê, né? Faz parte do jogo. Na verdade, a entrega é só pra amanhã. A gente tem que... Graças a Deus, toda vez que a gente vê aqui, sempre acabou entregando do domingo à noite. Mas faz parte do show. Follow me, neném. Follow me. Follow me. Follow me. Queria agradecer todo mundo que comenta, que participa dos nossos vídeos. Que nos elogia, que nos dá ideia. Obrigado a todos. A quem nos dá críticas construtivas. Que faz, querem o nosso melhor. Que querem que a gente cresça. Quem nos acompanha, quem nos abandona, todo vídeo tá aí. Obrigado de coração. Saiba que a gente sabe. A gente tá olhando vocês. A gente espera um dia poder encontrar cada um de vocês. Não sei como, mas um dia, Deus abençoe a gente vai. E poder retribuir toda essa gratidão. E... Sem palavras. Sem palavras, meus amigos. O bicho bravo tá ali cortando a unha. Eu tá aqui aproveitando a brisa, cara. Pensa num arzinho bom, num gostoso que tá aqui. Então, ó. Participa do Projeto Alamo. Essa semana vai ser o sorteio sabadão. É... O sabadão dos... Acho que é o último sabadão do mês. Eu acho. Não tenho certeza. Mas participa. Vai que se pode tá levando aí um iPhone. Um... Um... É... Dez mil reais no Pix. Pra salvar o mês. É um real só, gurizada. Um real só. E a gente já tá chegando ao final já. Já vamos... É... Poder concretizar esse sonho. Fazer os vídeos pra vocês. E... É... Transparecer a nossa ideia. Do Projeto Alamo pra vocês. Que a gente tanto sonhou. Fechou, gurizada? Então, se inscreva também. Ajude a gente a bater os cem mil. Subscribers. Pra gente ganhar a tão sonhada plaquinha. A tão sonhada plaquinha. Pra gente poder colocar dentro aí do chubadão. Chubadão com as faixas novas. O que vocês acharam? Olha só. Eu gostei demais. Ficou muito bonito. Agradecer mais uma vez o nosso amigo. Os isoadesivos. Romeu. É... Que trouxe as faixas pra gente. Só gratidão. E... Sem palavras. Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeozão. Uma semana abençoada pra todos. E estamos offline. Tchau. 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 Tchau.